No sul de Santa Catarina foi liberado um trecho da BR-101, a rodovia Lagoa, a gente mostrou aqui no S&R, e precisou ser bloqueada depois das fortes chuvas. Raquel Schneider, como está a situação por lá? Agora, bom dia. Oi Paulo, bom dia para você, para a Marta, para quem acompanha a gente. O trecho que foi liberado foi na Marginal Sul, sentido sul, então em direção a Porto Alegre, no quilômetro 425. Essa é a última atualização divulgada pela CCR Via Costeira, empresa que administra o trecho sul da BR-101, que vai de Paulo Lopes até Passo de Torres. Houve vários pontos de alagamentos ali, principalmente na região de Araranguá e Maracajá, justamente por conta das chuvas do fim de semana. Pode ser que ao longo da noite, madrugada de hoje, algum outro trecho diminuiu esse ponto de alagamento, mas entre os que ficaram bloqueados, apenas esse da Marginal Sul, o quilômetro 425, foi totalmente liberado. Portanto, o cenário que a gente tem agora é o quilômetro 403, tem bloqueio das duas faixas, no sentido norte da rodovia, então no sentido Florianópolis, e aí o trânsito está acontecendo em contrafluxo. Tem duas pistas ali na contramão, mão dupla, sentido sul da rodovia, para que ela não ficasse completamente interditada e trouxesse muitas questões difíceis, complicadas relacionadas ao trânsito na BR-101, eles decidiram fazer essa estratégia de contrafluxo no sentido sul. No quilômetro 407, tem um bloqueio parcial da Marginal, ali embaixo do viaduto, sentido norte. Então, trânsito fluindo, mas com aquela lentidão. E no quilômetro 425, a Marginal, sentido sul, está liberada em Ararangual, trânsito fluindo normalmente nos dois sentidos. Para a gente trazer um balanço sobre a região sul catarinense, em relação aos reflexos da chuva dos últimos dias, a Defesa Civil Estadual publicou ontem um relatório, um levantamento feito, e ao todo 12 municípios foram bastante afetados e já registram prejuízos. Dois deles decretaram situação de emergência, foram eles Passo de Torres e Sombrio. Então, essas cidades já publicaram esse decreto, que permite uma maior facilidade na tomada de decisões, sem aquela necessidade de abrir edital de licitação, para dar suporte às pessoas, para fazer qualquer tipo de obra emergencial, de melhorias na cidade, que tiveram estragos por conta da chuva. Outras quatro cidades, mais ao extremo sul catarinense também, estão analisando, fazendo levantamento de todos os estragos, para definirem se fazem esse decreto emergencial também ou não. São elas Araranguá, Maracajá, Praia Grande e São João do Sul. Então, existe a possibilidade desses outros municípios também publicarem esse decreto, para receber ajuda do Governo do Estado e também da União. Mas, por enquanto, nenhum desses 12 municípios, bem afetados pela chuva, precisaram de ajuda humanitária do Governo do Estado. O levantamento feito pela Defesa Civil é o seguinte, 415 pessoas estão desalojadas, sendo que 205 são no município de São João do Sul, 200 em Araranguá, seis em Passo de Torres e quatro em Jacinto Machado. A gente lembra que desalojado é quando precisa sair de sua residência por conta de alagamentos e aí busca acolhimento em casas de amigos ou parentes. Além disso, 111 estão desabrigadas, que aí são as pessoas, as famílias que saem de suas residências e precisam de abrigo montado pelo município. Dessas 111, 84 são no município de Araranguá, sete da cidade de Forquilinha, que fica aqui mais próxima a Criciúma, uma em Jacinto Machado e 19 no município de Sombrio. Isso tudo de acordo com o levantamento feito pela Defesa Civil. Então a gente sabe que todos esses reflexos aqui no sul do estado têm uma ligação direta com o cenário lá do Rio Grande do Sul. Pela proximidade, a chuva deu uma trégua e a gente espera que siga assim. Eu volto para o estúdio. E aí Obrigado. 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 Obrigado.